Olá, meninos e meninas, por favor, por favor, vê o vídeo do começo ao fim. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você, o Facebook agora é pago. Sim, gente, é pago. Eu tenho uma fanpage, você tem uma fanpage? Você que não tem, você que tá inscrito numa fanpage de uma pessoa como a mim, como a você, eu vou ajudar, eu quero ajudar a mim, eu quero ajudar vocês, por isso que eu tô fazendo esse vídeo para nós. Olha, o Facebook agora deu pra dizer, pra notificar, que agora é pago, que não vai dar mais as notificações pras pessoas que são inscritas, que você é inscrito no meu, que você é inscrito, que as pessoas são inscritas na sua fanpage, não vai mandar mais, a não ser se você pagar. Sim, gente, a não ser se você pagar. Se você pagar, aí vai mandar notificação pro e-mail pras pessoas que são inscritas no Facebook. Então, eu vou falar pra vocês, eu vou mostrar a vocês como que vocês podem fazer, por quê? Eu vou falar pra vocês. Eu quero fazer um... eu quero fazer mais um sorteio depois desses dois sorteios. É, depois desse tablet, você que não tá sabendo, eu tenho dois vídeos aí, o sorteio do tablet, 4 mil inscritos, rumo aos 4 mil inscritos, que eu vou fazer, depois que eu fizer 4 mil inscritos, eu vou fazer, vou dar o resultado lá no blog. E esse meu segundo sorteio também, pra compensar o primeiro que tá demorando muito, gente. E aí, que tem o relógio, eu quero falar pra vocês. Então, eu quero fazer um sorteio de uma filmadora pra vocês. Uma filmadora. Vocês querem receber uma filmadora? Vocês querem... então eu quero fazer isso no... E aí, eu descobri que o Facebook agora é pago. Como que eu vou dar o resultado lá no meu Facebook, sendo que vocês não vão receber a notificação? Então, gente, eu vou ensinar vocês como receber notificação, sem precisar de pagar, eu não vou pagar uma coisa. Eu moro na Suíça, gente. Sim, eu moro na Suíça. Mas a realidade na Suíça não é igual das novelas que vocês veem aí. A novela que mostra as pessoas, os ricaços morando aqui, mostrando a Suíça, mostrando que você mora na Suíça. Sabe aquelas pessoas metidas? Aí eu... Ai, eu moro na Suíça. E você? Eu moro na favela. Então, eu não tenho dinheiro pra pagar Facebook. Então, gente, eu vou pedir uma coisa pra vocês. Eu quero fazer... Eu quero fazer um novo sorteio depois desse sorteio. De uma filmadora e outras coisinhas a mais. Mas eu vou anunciar no Facebook, na minha fanpage. Então, na minha fanpage, na minha fanpage, sei lá como é que se fala isso. Então, eu peço a vocês que vai lá novamente. Vocês que já estão lá no meu Facebook. Vai lá e clica lá em gostei. Clica a seta ali que eu vou mostrar a vocês. E coloca notificações. Receber notificações por e-mail. E aqui também no YouTube. Vocês que não têm notificação. Também eu vou mostrar a vocês a notificação. Como que você deve receber notificação pra receber os meus vídeos. Os vídeos que vocês assistam. Sim, notificação. Aceite como que vocês devem fazer pra receber o resultado do sorteio do blog. E aqui, o resultado do sorteio do tablet e de todos os produtos. De tudo que eu fizer. É, porque eu não vou fazer um sorteio só. Não vou fazer todo mês um sorteio. Mas aqui, sempre de vez em quando vai ter um sorteio. Olha que bom. Dois sorteios tem aí no meu canal. Então, por favor. Eu peço a vocês, meninos e meninas. Espalhe, espalhe esse meu vídeo. Pras pessoas no Facebook. Pras pessoas, seus amigos, suas amigas. Pra ajudar você, pra ajudar quem tem vídeo no YouTube. Que eu não sou egoísta. Não, eu não sou egoísta. Eu quero que todos, todos recebam isso. Todos. Que tem um alerta, é um alerta. Espalhe o meu vídeo. Por favor, clique em gostei pra ajudar. Favorite este vídeo. Pra ajudar outras pessoas, outras meninas que tem canal, que tem blog. Que luta como eu luto. Gente, eu tô longe da minha família. E vocês são meus amigos, minhas amigas que assistem o meu vídeo. Que comentam, que gostam. Eu me sinto tão feliz. Vocês não sabem. A felicidade que eu tenho quando um amigo, um amigo, diz assim. Marcela, eu gostei muito do seu vídeo. Seu vídeo, por favor, faz logo os vídeos. Uma moça falou pra mim isso. Juju. Um beijo, Juju Beleza, do canal. Também é uma amiga minha. Que gosta muito dos meus vídeos. Sempre tá falando comigo. Sempre tá dizendo. Até ela disse pra mim. Que não tá recebendo os meus vídeos. Ela mandou a mensagem pra mim. Mandou a mensagem pra mim. Dizendo que não tá recebendo os meus vídeos. Eu também não recebo os vídeos dela. Então, gente. Coisas novas. Eu vou fazer uma programação nova aqui no canal. Vou mostrar coisas novas pra vocês. Então, eu peço a todas vocês. Meninos e meninas. Que espalhem esse vídeo meu. Espalhem esse vídeo meu. Pra ajudar vocês, meninos. Ou ajudar vocês, meninas. Eu sou uma pessoa do bem. Eu tô falando de coração. Eu sou uma pessoa do bem. Gosto de ajudar as pessoas. Então, eu vou mostrar agora. Como é que vocês devem fazer. Meninos e meninas. É aqui que eu vou mostrar pra vocês. Você tá vendo? Essa aqui é a minha página da fanpage de Vegas. Tá vendo? Essa aqui é a minha página. E olha aqui. Não tem essa palavra que gostei? Olha só. A notificação. É aqui. Você clica aqui em receber notificações. Que você já é. Já está aqui na minha página. Todos vocês já estão aqui na minha página. Que gostaram da minha página. Então, vocês meninas. Clica aqui ó. Notificação. Aqui. E mostra. E mostra realmente. Esse vídeo. Pra todas as meninas. Pra todos os meninos. Pra que as pessoas. Recebam a notificação aqui ó. A notificação ó. Você tá vendo? É aqui. A notificação agora. Eu vou mostrar a vocês. Que aqui tem ó. Novidade. Ó. Mas ó. Olha só. Muitos. Do. Das minhas. É. É. Das minhas postagens. Não tem quase ninguém. Olha só gente. Por quê? Porque as pessoas não estão recebendo notificação. Por e-mail. Tá? E eu vou mostrar agora. Como que você faz também. No. 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 Meninos e meninas. Aqui está. A minha. O meu canal. Do YouTube. Que vocês estão vendo aqui. Pelo meu computador. Aqui está o vídeo. Sorteio do tablet. Paleta e verso cheio. Rumo aos 4 mil inscritos. Que tem todas as regras. E aqui está o outro. O outro vídeo de sorteio. Olha só. O outro vídeo de sorteio aqui. Que vocês podem ver. Os meus vídeos aqui. Todos. Aqui. Né. Que vocês estão vendo. Agora eu vou mostrar pra vocês. Aqui. Onde que vocês devem colocar a notificação. Pra você receber as atualizações. É. Do seu canal. Gerir sobre inscrições. É aqui. Você vem aqui. E todas as pessoas que eu me inscrevi. Tá aqui ó. Tá vendo? E-mail. Essa aqui. Entrou recentemente. Então aqui ó. Eu vou enviar a notificação. Eu vou pedir notificação daqui ó. Ó. Cliquei. Aqui você escolhe. O que você deve fazer. Ana Maria Brog. Então. É isso meninos e meninas. Eu mostrei a vocês. Então. Aí notificação. Vocês. Clica lá em notificação. Em cima. Clica um. 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 Né. Eu acho que um. Um. Não sei que um. É. Eu acho que é um X. Pra receber a notificação. Porque. Pra receber os novos vídeos meus. Né. Como eu também recebo os novos vídeos seus. Juju. Tá aí pra você. Como. Você disse que não tá recebendo o vídeo meu. É aí que vocês vão ver. Receba a notificação gente. Porque. Quem. Quem. For o ganhador do tablet. Quem for o ganhador do primeiro do segundo sorteio. Pra receber notificação de que você. Foi o ganhador ou a ganhadora. E não tenha. E não tenha. Não fica triste. Porque vai ter sempre. 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 Sorteio aqui no meu canal. Não é todo dia. Não é todo mês. Porque eu não sou rica. Mas sempre gente. Tem muita gente que. É. Pra receber prêmios. Eu não sou assim. Se eu não gostar de um canal. E o canal tá fazendo sorteio. Eu. Prefiro não. Entrar no sorteio. Porque eu não quero enganar ninguém. 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 Eu não entro no sorteio. Se você não gosta. Você não entra no sorteio pra receber só. Isso é muito feio. Eu. Quando eu entro no canal. É porque eu gosto. Eu. Às vezes eu entro no canal de uma pessoa. Que eu goste. Não é por causa do sorteio. Simplesmente por causa da pessoa. Às vezes tem sorteio lá. Eu nem ligo pra sorteio. Eu simplesmente dou sucesso. Tudo. E tô lá. Tô lá. Ajudando. Tô lá. Ajudando a pessoa. A crescer. Clicando em gostei. Pra ajudar a pessoa. Eu sou assim. Eu sou desse jeito. Não dá pra mim. Não todos. Sempre. Todo dia. Mas. Todos que me falam assim. Marcélia. É. Dá pra você ver meu vídeo? Eu vou ver. Então gente. Não seja egoísta. Eu não sou egoísta com ninguém. Não seja egoísta com ninguém também. Então é isso. Clique em gostei. Favorite esse vídeo. E desculpa por o vídeo tá grande. Longo. Mas espero que vocês tenham visto. Vocês que são verdadeiros amigos meus. E espalhe esse vídeo. Espalhe. Por favor. Pra que outras pessoas. Também. Tenha esse alerta. Que essas pessoas mostram os meus vídeos. Pros amigos. Pros seus amigos. E vai assim gente. Isso é pra ajudar vocês. Pra ajudar a mim. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma